Oi gente linda, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Aline Elstner, sou professora de costura criativa e patchwork, loucamente apaixonada pelo que eu faço, digital influencer e especialista em empreendedora de pequenos negócios e estou aqui hoje para te ensinar a colocar o vivo corrente, que é um vivo lindo de bonito, novidade na personal arte, minha parceira maravilhosa. Então, gente, para quem não sabe o que é o vivo corrente, é esta coisa linda daqui, olha. Ele é um vivo, esse daqui é o dourado, ele vem desse jeitinho daqui e muitas pessoas me perguntaram como fazer para utilizar ele, porque parece que ele tem os dois lados de vivo, né? Não, não é. Ele é destacável e aí você destaca e olha só que espetáculo, até minha unha está combinando com a cor do vivo dourado, só para poder fazer um charme a mais. Ele tem esses dentinhos daqui, o que as pessoas acabam achando que vai dificultar a colocação e justamente é o contrário. Esses dentinhos facilitam as partes curvas, ele tem uma maleabilidade muito grande, muito legal de se colocar. E assim como no vivo comum, você utiliza dois pés calcadores para poder colocar o seu vivo. Um, esse fininho daqui, olha, que eu chamo de dente de coelho, ou você pode utilizar um calcador de zíper também para poder ficar mais próximo. E dois, esse daqui que é o calcador de vivo, que é um calcador que tem uma canaleta aqui embaixo, tá vendo? Essa canaletinha. É um calcador de vivo com teflon que facilita o deslize com maior tranquilidade dos nossos sintéticos maravilhosos que você já sabe. Então, eu vou te ensinar rapidinho como que coloca esse vivo e já vou te mostrar o efeito. Olha só o efeito dele em uma peça pronta. Olha que luxo! Essa bolsinha daqui tá só com a parte de fora pronta, só com a parte da frente pronta, porque o restante eu vou preparar durante a live de terça-feira. Desce aqui comigo pra gente poder ver. Como ele tem uma base plástica, tá vendo? Ele tem um cristal aqui. Eu escolhi colocar como acabamento um pedacinho de plástico cristal, mas você pode colocar uma cor do sintético que você estiver usando, da sua preferência. Eu estou usando nessa peça daqui o sintético Versalhes, da Personal Art, que também é uma novidade no site. Olha, ele é muito chique, um espetáculo lindo de bonito pra ser usado em qualquer peça, desde as mais simples às mais sofisticadas. Então, o que que nós vamos fazer? Assim como em qualquer outro vivo, eu vou posicionar esse plástico, olha, fiz um piquezinho pra poder achar o meio. Vou posicionar esse plástico aqui, vou vir com os meus dentinhos, esse daqui, olha, a parte dentada para baixo e vou posicionar ele aqui no meio. E você vem com o calcador fininho, que pode ser um calcador de zíper ou esse daqui que eu estou utilizando, tá? Não tem mistério, ele é tão tranquilo de se colocar ou até mais fácil de se colocar do que o vivo comum. Olha só, porque, gente, a curva dele, olha, vou apagar a luz aqui, a curva não, fica melhor com a luz. A curva dele é facílima de se fazer. E você vai costurando em toda a volta da sua peça. Como você faria com o vivo comum. Aqui na curva, mesma coisa. Mesma coisa. E eu vou te mostrar como que ele fica já prontinho, ó. Sem dificuldade nenhuma. Quando chegar próximo à finalização, a gente faz um corte de forma que fique bem alinhado aqui no meio. Tem que ficar bem alinhadinho, bolinha com bolinha. Como você faria com o vivo convencional. Como eu estou utilizando plástico cristal aqui pra poder fazer esse acabamento, tem que ficar ainda mais alinhadinho. E olha só que luxo que fica isso daqui. As costuras pegam exatamente em cima dos dentinhos. E esses dentinhos facilitam com que a gente faça essas partes curvas. Olha só, essa daqui dá pra ver melhor. Com perfeição total. Vem aqui, dobro. E passo outra costurinha aqui em cima. Prontinho. Só isso. Assim como você faria com o vivo comum. É uma peça que dá toda uma diferença de acabamento na sua peça. Olha só que luxo que é esse daqui. É o vivo corrente dourado. Mas o vivo metalizado dourado. O vivo corrente também prateado. São da mesma forma que você coloca. Agora, o que que eu vou fazer aqui pra terminar a minha peça? Vou cortar todas essas extremidades. Encaixar no fole. E vir com esse pezinho daqui. Esse pezinho daqui, ele pega, olha, essa parte com a valeta, com a canaleta aqui. Pega exatamente em cima das bolinhas. Vou só clipar, porque eu preciso mais de outros detalhes. Olha, ele vai ficar o acabamento dele desse jeito daqui. Mas você vai vir aqui, olha. Vai clipar a sua peça. Caso ela tenha um fole, como a minha tem. Encontra meio com meio. Desse jeitinho daqui, nós já marcamos o meio. E vai vir pra sua máquina encaixando essa canaletazinha aqui, em cima das suas bolinhas. Gente, é muito fácil de se costurar. Muito tranquilo. E na minha live da Bolsa Gabi, que é essa bolsinha daqui que eu vou ensinar pra vocês. Vocês vão vê-la tanto nesta peça, como numa outro material que eu vou utilizar durante a live. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, cupom de desconto CRIANDOCOMALINE, que é um cupom especial pra vocês. E aproveitem e façam peças lindas para curtir e vender o ano todo. Um beijo e até a próxima aula.